Oi gente, hoje eu fui virar um novo robô O que? Um novo robô? Que legal! O Rafa vai ficar muito lindo Isso! Quero ver, Rafinha, qual que vai ser o novo robô que você vai virar Qual será? Um, dois, três, e... O que? O que? O Rafa virou um robô super brabo? Eu ainda quero ver, Dudu, se ele realmente vai virar um robô super brabo Ou se ele vai virar um robô paquizinho, calminho, bonzinho Eu não sei ainda, qual será que ele vai virar? Vamos ver, né gente, como que vai ser Eu acho que a gente já pode ir pra partida com ele Eu já fui pra partida Vamos ver se a gente consegue encontrar o Rafinha Pra gente saber... Quê? Não, pera Quem é esse que eu... O que é isso, pai? Oi, você é um robô bonzinho, faquizinho? Oi! Calma, deixa eu dançar de boa Calma, menino Não tem nada de robô faquizinho bonzinho, Dudu Não Ele não é mesmo, pai Ele é um robô muito brabo E do mal Eu sou o robô mais barbo do mundo Ou não, não Calma, robô barbo Ai Entendi, Dudu Eu só acho que você morreu, sabe? Entendi porque você queria que eu olhasse pra trás, Dudu Ele tava atrás de mim Ai, mãe Robôzinho, robôzinho Seja bozinho Seja bozinho Não seja malvado Nada Não seja malvado Ai Você me atacou pelas costas, Dudu Becero Você me atacou a minha vila no coin, mestre? Você me atacou pelas costas no... Eu não morri, tá? O Rafinha pulou lá embaixo, sério Ok, né, rapa? Boa Vai te dar uma surpresa Faca na faca agora Oi, Rafinha Não, não Calma, Romy Calma Eu vou pular Eu vou pular igual a pipoca Eu vou continuar pulando Você não vai me acertar Ah, não Tá querendo me matar na faca Eu vou fugir Tom Beyblade Nossa, mas tem dois O Rafinha fez eu virar uma Beyblade Oi Tudo bem? Oi Ai, Rafinha Eu até o final Dudu Dudu Eu acertei um tiro no robô super bravo Não, não Agora ele tá mais bravo aí E não deu certo Tentou te matar na faca Ai, eu morri Eu tava matando um montão de gente Eu tava mó feliz Oi, Rafinha Oi, Rafinha Você é um robô bom? Ele é bonzinho, vai Ele não é um robô bonzinho, Dudu É, percebi Robô malvado Me matou Ai Ele me fez chorar Porque ele fez um tiro assim Tchum Ai, eu fiz Você também chorou? Eu também Eu acabei de chorar Eu reparei Você acabou de chorar Um choro chorável O quê? O quê? O quê? O quê? Eu vou ficar triste e vou chorar Gente, se inscreve no canal do Rafinha Ajuda ele a chegar 200 mil fofinhos lindos Falta muito pouco pro Rafinha conseguir Muito pouquizinho falta Ai Nossa, quantos tiros o Rafinha Foi baleado O Rafinha tá dando muitos tiros Baleado Baleia, baleia, baleia Oh yeah A notícia A notícia do fundo do mar Uma baleia pegou uma arma e deu um tiro na outra Aí a notícia foi Baleia, baleia, baleia Ai Ai Não, Rafa Baleia, baleia, baleia O Rafinha tá matando na faquinha, Dudu Ah não, pai Agora eu vou matar o Rafinha na faquinha Rapaz Para, robô E aí, Dudu Beleza? O quê? O quê? Como assim já pegou o Golden King? O quê? O que acabou de acontecer? Não faz sentido Acabou a partida e o Rafa ganhou Oficina de cita Competitinho Aê Agora a gente tá na oficina do Papai Noel, gente Isso mesmo Eita Papai Noel Papai Noel Você é em Dozão de vida, hein, Dudu Dozão de vida sobrou Será que agora Olha que a vizinha tá em primeiro lugar Que orgulho É Ela tá em primeiro mesmo A Gabizinha começou ganhando Ai, ai Eita Robôzão de... Ah não, robô Robô de desvio Não fica bravo comigo, robô Foi sem querer que eu te dei um tiro, robô Foi sem querer Eu dei um tiro nele, Dudu Ai E agora o que será que vai acontecer comigo, Dudu? Você vai, acho que você vai morrer Não, robô Calma Ami, não Eu tenho filhinhos Ai Ai, é o Rafa, desculpa Ele vai ficar bravo com você, Dudu O robôzão tá bravo, Dudu Eita nóis Azar é teu, Dudu Rafa Lembra que eu sou amiguinho, tá, Rafa Eu também Então não, a gente nem te matou, tá Ai, ai, Dudu Ai, o Rafa aqui Cuidado, Dudu Você tá calmo, Rafa? Claro que eu não estou Fala pra mim que você tá calminho, fala Tá por Tá por, Romy Roubei a kill, roubei a kill Eu vou muito te matar, galera Roubei a kill do Rafinha Mas eu já peguei uma kill Ai, Dudu Você me machucou Ah, eu nem me matou ali, tá, não Não, né Oi, Dudu Tudo Ai, tudo Ai Oi, Dudu Tudo Ai Ai, Dudu Tudo Ai, ai, ai Você me machucou, Dudu Ai, ai, ai Ai, ai, ai A briga está frenética por aqui Ai E eu tomei mais um tiro no meio da cara Bem no meio da cara Por que eu falei antes de barulho de lobisomem? Arrrr 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 Au, 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 au Arrrr Ai Ai Que tiraço no meio da cara Que eu acabei de tomar do Rafinha Ó, ó, ó Eu matei o Rafinha Mas olha o quanto isso que eu tô Você controla, Rafa Gente Controla Eu acho que se o Rafa matar mais uma vez ele ganha A gente não pode deixar isso acontecer Ai, ai Sete de vida, Dudu Betel Não, isso foi muito, sim, Gerê Não, eu tava tirando em todo mundo Pra todo lado que eu vejo Daí do nada acertou Ai, e o Dudu também O Dudu também Tá precisando de uma killzinha O Rafinha e o Dudu Agora falta eu chegar nessa Eu vou ter Opa Matei, matei todo mundo Matei todo mundo Queria ficar agachinho Ah, sério que com o Victor você ficou bonzinho? Aham Ele fica olhando pro Victor Não, Rafa Não acredito Que com o Victor você ficou bonzinho E com a gente você virou um robô super brabo Ai, ai Eu podia muito bem ter te matado Você sabe, né? Calma, podia Eu sei que você podia Eu sei que você podia Eu sei, tenho certeza disso O papai está alcançando vocês agora O quê? Ai, Dudu Não precisava te matar na placa Doeu, tá? Rapinha bonzinho Rapinha bonzinho Rapinha bonzinho Rapinha bonzinho Do papaizinho Do papaizinho Cadê você? Cadê? Rap, por que que comigo você me mata? Com o Victor você fica amiguinhinho Eles são grandes amiguinhos, é isso? É Eu não sou o seu amiguinho, então, é? Ai Ai Melhor reação pós-kill Melhor reação pós-kill Ai Ai Ó, quem morrer vai ter que falar ai Tá bom, então, beleza Quem morrer fala ai 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 Eu quero oi 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 O que foi que eu matou o Rick? O que foi o Rick? Você não fez, ai Você não fez, ai 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 Não acredito que você não fez Ai 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 Não, 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 não Matou alguém antes de morrer O Rafa me matou na pistolinha Doeu Ai, tem duas pessoas antes de morrer Agora eu vou te matar Ai Ai Um tirinho eu te mato Não, deixa o cara baixar Victor me matou Agora eu vou matar ele Isso, matou o Rick de novo Ele ativou o modo robô brabo Com o Victor também Ai, sai daqui, Dudu Betel Sai daqui, Dudu Betel É, não vai dar certo Não, você não vai me matar na faca Eu vou ir agachado Vai, mata na faca Mas foi a Gabi que não matou na faca Não interessa, você morreu Eita que eu tô dando tiro em todo mundo Mãe, mãe Ai, Dudu, essa Essa doeu, hein Quem que tá aqui Ai, é o Rafa Ai, eu vou matar o Rafa sem querer Sofra as consequências, Dudu Com o Rafa super brabo Oi, Duduzinho Quê? Ai, ai, ai Ai, é Ai, é Ai, a Gabuzinha ficou com três Três de vida É bônus pra quem quiser matar ela, hein Três de vida Foi o Victor O robozinho O robozinho Aaaaaah Que tirar a senda do veteiro Que tirar a senda do veteiro Ai Ai, eu morri pra faquinha do Victor Eu vou matar o Victor Eu vou chorar Punhé Punhé Vou matar o Victor na facinha Boa Vem Agora a Gabi Não, a Gabi Eu não Gabi é pro player Eu tô bem de quietinho aqui De muito longe Oi, Rafinha O papai te achou, amor Achou e já matou O papai acertou um tiro de longa distância no Rafinha Uf, Rafinha Ai Acertei o Victor Uf, Raf A Gabizinha tá com 19 de vida Ai, o Rafa Mano, eu nem percebo Boa, Rafinha Eita Oi, Rafa Ai, ai, ai Nossa, o Rafinha ficou com 28 de vida, Dudu Ai, bateu, Rafinha O Rafinha tá com 31 kill Nós não podemos deixar ele vencer a gente Porque ele tem apenas 6 anos e ele não pode ser o vencedor Nós que teremos que ser, nós que temos 18 anos Eu tenho 18 anos? Ah, não, eu Mas você tem 18 anos? Oi, gente, vamos conversar tudo, amor Vamos, vamos conversar, Rafa O que você quer conversar, amor? Sobre a vida? A vida é tão boa, né? Vamos conversar Ai, ô, Rafa Só pensei que... Acabou? Aham Não tem faca de ouro Tem tiro de ouro É, tem tiro de ouro Boa, Rafinha Olha ali, a Rafa meteiro Dudu meteiro Piano meteiro Ah, que bonitinho Oi, gente O vídeo acabou Fica com Deus Tchau, gente Fica com Deus Fica com Deus Fica tchau Tchau